O relacionamento entre o Brasil e o Uruguai é tradicionalmente considerado exemplar. Vários outros adjetivos são utilizados para descrever esse relacionamento e mais recentemente os mandatários dos dois países têm recorrido ao termo paradigmático. Essa qualidade começou a se elevar no início do século XX com a celebração de um novo tratado de limites entre os dois países. Nesse tratado, negociado pelo Barão do Rio Branco, foi corrigida uma omissão que existia no tratado anterior de 1851 e no novo tratado de 1909 foi estabelecido um condomínio para a utilização das águas do rio Jaguarão e da Lagoa Mirim. Portanto, foi restaurada ao Uruguai a possibilidade de navegar nesses acidentes geográficos. Essa atitude do Barão do Rio Branco, que é uma prova de sabedoria diplomática, porque ele adequou esse tratado à situação dos demais tratados de fronteira que ele mesmo havia negociado, foi muito reconhecida essa atitude pelo Uruguai, que considera o Barão do Rio Branco como uma das grandes personalidades brasileiras, inclusive a nome de uma das cidades uruguais na zona de fronteira. Esse relacionamento entre Brasil e Uruguai de tão alta qualidade, ele se respalda num marco institucional sólido, criado em 2012 pela presidente Dilma Rousseff e pelo ex-presidente Mujica, e que abrange hoje em dia uma série de setores fundamentais para o relacionamento, principalmente na área fronteiriça. Quanto aos aspectos econômicos, comerciais, vale a pena deixar claro que o Uruguai, nos últimos 11 anos, tem apresentado um crescimento contínuo do seu produto interno bruto. Em 2010, esse produto interno bruto cresceu 8,4%, que é um crescimento bastante apreciável em termos regionais. Com o Brasil, também existe, foi verificado um crescimento bastante apreciável. Em 2014, atingiu uma cifra recorde de quase 5 bilhões de dólares. Hoje, o Brasil é o segundo maior fornecedor de bens ao Uruguai e é o segundo maior importador de bens uruguaios. Ele só é superado pela China. Existe uma tendência de desaceleração nesse ritmo comercial, mas o que não deverá impedir que o Uruguai cresça em 2015 de 2% a 3%. Outra área importantíssima no relacionamento paradigmático do Brasil com o Uruguai é a questão da cooperação. Essa cooperação se dá em várias áreas. Existe uma área muito promissora, que é a cooperação energética. O Brasil e o Uruguai já desenvolvem projetos conjuntamente na área de interligação elétrica, por meio da construção de torres de transmissão. Existe uma cooperação também muito importante na área de transportes, seja o transporte rodoviário, ferroviário e hidroviário. E também uma cooperação bastante esperada na área do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. É uma agenda nova na pauta bilateral, mas que seguramente recebe atenção prioritária dos dois governos. De fato, para um diplomata brasileiro, é um grande privilégio poder servir aos interesses nacionais num país que não raras vezes tem demonstrado sua amizade e seu apreço pelo nosso povo e pela nossa nação.